Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar gravando um vlog do meu dia e eu espero que vocês gostem do vídeo se vocês gostarem não esqueça de deixar seu like e se esta é a sua primeira vez aqui no canal já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos e hoje meus pais vão vir para cá porque eles vão estar roçando a grama aqui de casa porque o meu esposo sofreu um acidente e quebrou a cavícula, então a grama já está um pouco grande então meus pais vão vir para poder roçar porque o meu esposo está impossibilitado de poder estar fazendo este serviço e eu vou estar fazendo um almoço aqui e os meus irmãos também vão vir almoçar aqui e eu vou mostrar para vocês, tudinho eu vou mostrar para vocês como que está a grama, a grama está grande já, precisando roçar e como vocês podem ver, tem alguns lugares assim que ela ainda não cresceu para quem acompanha o canal aqui desde o início, viu que o quintal aqui da minha casa, a casa aqui teve uma reforma, então assim a grama ficou bem judiada, bem assim, jogou terra, areia, cimento, então tudo em cima dela aqui mas olha para vocês verem, ainda ela está bem bonitinha, essa morrinha aqui foi meu esposo esses dias que colocou para ela poder espalhar, mas daqui acho que um mês e pouco ela já vai estar mais bonita, tipo assim, lá no final das águas da chuva e agora são umas 9 horas da manhã, o céu está bem bonito, está sem nuvem, sem chuva, porque já choveu bastante e a casa, ó, já está bem limpinha, porque eu limpei ontem à noite, né, para poder acordar com ela bem limpinha a louça, aqui a cozinha também, já está bem arrumadinha aqui a pia, ó, só tem uns copos lá dentro e gente, uma dica que eu dou para vocês, ó, está vendo que ali na pia tem sal grosso? sempre quando eu termino de lavar a louça à noite, da janta, eu estou colocando sal grosso ali na pia porque eu ouvi que não, tipo assim, não sobe bactéria, não sobe cheiro, fica limpinho, ó e eu estou sempre colocando e eu estou gostando bastante, então estou passando essa dica para vocês, ó né, acaba de lavar a pia e coloca um pouquinho de sal grosso, ó, no outro dia a pia está sem, tipo, não sobe bactéria, porque para quem sabe, né, a pia é um negócio que se não cuidar nem passa muita bactéria e eu vou começar a fazer o almoço e eu vou mostrar para vocês o jeito que eu mais faço carne aqui em casa, ó aqui eu coloquei um pouquinho de óleo na panela e o alho, tá, o alho para fritar, né dá uma douradinha aí eu coloquei um pouco mais de óleo porque eu vou colocar bastante carne aí aqui, ó, tá a carne, ó tenho, acho que uns dois, três quilos de carne e eu corto a carne como se eu fosse fazer estrogonofe, ó mas eu não vou fazer estrogonofe e a carne está sem tempero aqui, ó eu coloco sem tempero depois e agora eu vou deixar a carne dar uma fritada com o óleo que eu coloquei, né e mais a água que ela vai soltar aí depois, quando ela tiver um pouco mais tipo assim, quando ela tiver chegado um pouco mais eu coloco os temperos, né e depois que ela tiver quase frita eu coloco a cebola aí tem que deixar vou deixar assim, ó, meio termo porque daí vai subir a água, né então eu vou deixar aqui, ó e fica assim, ó e agora, ó, eu vou fazer o arroz aqui eu já fritei um pouco de alho, ó agora eu vou colocar a calabresa dentro vou deixar dar uma fritada também nessa calabresa, ó e a carne, ó, como vocês podem ver, ó já está quase, mas ainda tem bastante água dentro dela, ó essa água aqui, toda a água que tem aqui, ó que soltou dela mesmo e agora eu vou colocar tempero vou colocar um pouco de sal temperado, ó vou colocar uma quantidade assim, ó porque é bastante carne vou colocar um pouco também de tempero baiano ó, páprica picante e um pouquinho de pimenta do reino agora eu vou mexer bem, né e vou tampar e esperar a água secar daí enquanto ela vai secando ela vai dando uma cozinhada e depois ela dá uma fritadinha e aqui no arroz, ó a calabresa já fritou e eu vou estar colocando cebola dentro deixar dar uma murchada nessa cebola pra depois ir com o arroz e agora, ó, a cebola já deu uma fritadinha e agora eu vou colocar o arroz vou colocar o arrozinho na mão mesmo colocar três copos e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou colocar um pouco de sal temperado também, ó uma quantidade assim um pouquinho a mais porque esse sal aqui não salva muito porque tem bastante tempero dentro e agora eu vou deixar fritar um pouco o arroz e o arroz já fritou, ó e agora eu vou colocar água dentro e eu vou colocar mais um pouquinho de água porque essa quantidade que eu coloquei aqui o arroz ainda fica duro aí eu vou colocar mais um pouquinho agora eu vou mexer bem e vou tampar e deixar cozinhar e o almoço tá pronto, ó aqui tô terminando de cozinhar um milho refogado aí nessa panelinha aqui, ó tem feijão e nessa grandona aqui, ó tem arroz com calabresa nessa daqui tem macarrão, ó que eu vou esquentar que eu fiz ontem à noite e agora aqui nessa daqui, ó nessa panela aqui, ó ficou a carne, ó que eu fiz, né com cebola, ó que delícia e aqui, ó tá o almeirão só falta temperar e ali tá a minha mãe, ó dá um alô pro povo aí, mãe aí meu pai tava roçando a grama ali só que acabou a linha e ele foi lá na rua buscar, ó pra que ele chegar eu mostro pra vocês tá bem alto aí, né, pai? tá meio alto aí, né tá meio alto aí, né, pai? Tchau, tchau, tchau Agora eu resolvi, pra vocês verem, ó, tá tudo já limpinho, depois eu mostro o resultado E agora eu resolvi plantar essa rosa do deserto aqui E uma outra aqui nessa frente aqui, ó, que tá a terra Aí vai ficar bonito, eu acho, né, dela vai engrossar, né, mãe? É, encravar o buraco aqui, Zé? Encravar aqui, pai Tem que ser um pra lá, pra lá, você tem que cuidar pra não ter cano aí, sabe, não tem? Não tem não, né? Aí cavando devagarzinho Eu acho que é aqui, passa, ó Porque o cano ali, ó Pra não tá essa rosa no chão, pai Mas cachorro não rebena tudo, não? Ah, estraga não Vamos ver se agora você desenvolve mais, né? Se não tivesse os cachorros pra ficar putucando aí, ela só ficar assim, ó Nem precisava socar Ó, que deram uma chuva, ela soca sozinha E se plantando assim, mãe, fica bem grandona Dá bastante flor Porque no jarrinho aí, ela não tá se desenvolvendo muito, não Já tem uns dois anos que tem essa mudinha, né? Aí, ó Se crescer, fica bonito E essa grama aqui, ó A gente cortou um quadrado Pra poder plantar ali, ó Aqui, pra poder fechar Porque daí fica na frente da casa, né, ó Aí agora Aquela terra que tinha ali, ó Minha mãe puxou, ó Que bom que ficou Nossa, essa grama tá boa Pra aquele jeito que tá a construção, né, pai? Nossa, tá só bagaceira Eu nem vi a grama aqui mais Eu achei que essa grama nem ia recuperar assim E ali, ó Ó, pra vocês verem aqui, ó Roçou aqui também Olha que bonitinho que fica Fica bem limpinho, ó Aí é só essa aquela parte E agora, ó A mãe tá Resolveu podar a sarvinha daqui de frente da calçada, ó Porque senão ela fica muito baixinha, né, mãe? Cheio de gai, caído, né? Aí dá pra podar uma hora Eu vou pagar pra um rapaz podar lá em cima, mãe Ele sobe lá e deixa ela redondinha, né? E essa arvinha aqui é bom que faz sombra na frente da casa Pessoal, aqui no bairro tem muita gente que arrancou a árvore Eu não arranco não Deixa aqui, é bom pra pôr A moto Se tiver que montar eré de tarde aqui, né? Que gostoso Vou mostrar aqui pra vocês, ó Como que ficou limpinho, gente Depois que meu pai roçou a grama, ó Ficou bem arrumadinho, bem roçadinho Aquela parte ali, aqui tinha um morrinho de terra, ó Meu pai espalhou, né? Minha mãe também Daí Aqui fica a minha 11 Olha que bonitinho, já tem Soltando até florzinha Ó, que gracinha Aí aqui, tipo, daqui de dia A grama já acaba de completar, né? Porque aqui tava muito feio, ó Antes da... Quando a gente tava na construção E tipo assim, a grama tava fechando aos pouquinhos, ó Ali já fechou bem, ó Já fechou tudo Aí falta só essa parte mais aqui, ó Que a gente... Tinha uma areia aqui, né? Daí a gente pagou pra um rapaz vim E levar essa areia embora Porque não utilizou pra nada, né? Ele veio e levou pro lixão, ó Que arrumadinho que tá, ó Aí Pra cá, ó Como vocês viram Meu pai, né? Minha mãe plantou Plantou... Já tinha plantado essas... Essas rosas do deserto aqui, né? Aí eu plantei aqui no chão pra ver, ó Porque, tipo assim Eu vi que no chão elas crescem mais rápido A batata delas, ó Fica mais bonita E essa aqui também Ela vai fechar essa grama aqui Esse aqui foi o meu esposo que tirou Pra colocar lá, ó Onde tá aquelas 11 horas Né? Aí arrancou aqui Porque daí aqui, ó Tipo, a pessoa passa na rua Não dá pra ver, né? Também daqui um dia já fecha tudo, ó E aqui, ó Também, ó A grama, né? Rosou, ó Que bonitinho ficou Esse daqui é o saco, ó Que tem que marrar e colocar ali Pro lixeiro levar, né? Mas isso aí eu faço depois Aí Vou abrir o portão aqui Pra vocês verem, ó Onde minha mãe podou Vai pra dentro, caramelo Ó, cachorro saiu pra fora Aí Tipo, podou assim Porque tava bem caidona As galhas Da árvore, ó E ó Que bonito que fica Bem limpinho Eu quero ver se eu consigo Pintar essa calçada aqui também, ó Pintar pra ficar bem pintadinho, né? Bem bonito, ó Mas Enquanto isso, ó Tá ótimo Então, meus amores Este foi o vídeo Como vocês viram aí O quintal ficou bem limpinho Porque estava precisando muito De uma faxina, né? E graças a Deus A gente conseguiu fazer Essa faxina aqui E eu espero que vocês Tenham gostado De acompanhar O vídeo Se vocês gostaram Não esqueça De deixar o seu like E se esta É a sua primeira vez Aqui no canal Já te convido A se inscrever Ativar o sininho Das notificações Para receber Todas as notificações Dos próximos vídeos E um beijo Fiquem todos com Deus Tchau Tchau